Música Até o próximo domingo, Porto Velho vai ser a capital digital do Brasil Porto Velho, capital digital Capital digital Capital digital do Brasil Música 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 My experience here was amazing, I can't believe all of the people who are out here to come out to see the show Música Música